Pretende trazer políticos também, né? Eu não pretendo, né? Não é a ideia. Ano que vem vai ser um ano, né? Ano que vem vai ser... Mas também, se acontecer, não vai ter lado. A gente vai receber todos aqui do mesmo jeito. Até porque é lei, né? Eu não vou votar. Eu não vou votar. O que você quer fazer é o outro, né? Não, eu vou justificar, gente. Me desculpa. Eu já votei tanto nessa vida. Não curti muito político, cara, não, né? Já lutei. Já lutei. Hoje, desculpa, cara. Eu vou justificar. Podem ficar bravos comigo. Eu vou esforçar, vou ficar abraçado com o meu filho. Vou rezar para tudo dar certo. E é isso. Não vou brigar com ninguém. Preferir é uma escolha minha. Ah, Théo, mas aí vão tomar decisão por você. Tome. Dane-se. Não vou entrar na briga. Não vou defender ninguém. Ah, se não tiver nenhum que eu goste também... Já me perguntaram. Théo, o que você acha do fulano? Eu falei, pergunta para o fulano o que ele acha de mim. Eu sempre votei na direita. Sempre, sempre. Sempre votei em candidato de direita. O conservador. Eu não... Mas você é contra o Bolsonaro? Hoje? Ele fala mais bobagem. Ele melhorou. No começo, ele parecendo um deputado. Eu já votei na Dilma, eu já votei no Lula e já votei no Bolsonaro. E agora eu não vou votar. Já votei na Dilma, já votei no Lula, já votei no Bolsonaro e agora eu não vou votar. Não adianta vocês brigarem comigo. Não adianta brigar comigo. Tá, já agradou todos os lados. Eu votei em todo mundo, mano. Eu votei em todo mundo. E agora eu não vou mais votar. Então você não tem mais para brigar comigo. Pô, eu gosto do Théo. Por quê? Porque ele não vai votar. Eu vou votar. Eu vou votar.